Bom dia! Hoje eu e a Elis estamos olhando as transformações que estão ocorrendo aqui na cidade, mais específico aqui na Rua da Consolação. Tem os prédios, as casas que eram as mansões aqui da Consolação estão transformando-se em prédios. Cada prédio um diferente do outro, né Elis? O que a Elis gostou foi daquele, que parece uma caixa Lego. Não, não gostei não, é muito estranho, para não dizer seio. Olha lá! A arquitetura aqui, a engenharia. Aqui nós estamos, desse lado direito, é o hotel WZ Plamplona. Muito estranho, com a caixa para cá, com a caixa para lá. É, parece que vai desmontar, né Elis? Eu gostei desse aqui, do ladinho do metrô. Esse preto e branco, ele é quase dentro do metrô. Ali, no pé dele ali, juntinho, é a entrada do metrô Oscar Freire. E aqui nós estamos na Consolação. E descendo aqui a Consolação, sentido Marginal Pinheiros, Rebouças, As grandes casas acabaram. Hoje, estão se transformando em grandes prédios. A transformação está acontecendo em São Paulo, né Elis? É isso aí! E aí